Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje 13 de março, um ano do Papa Francisco. E nesse dia 13, que marca um ano do pontificado do Papa Francisco, o Cidadania faz uma análise sobre os principais temas que foram abordados neste período, as medidas tomadas por ele, que provocaram debates em toda a sociedade ocidental. Para falar sobre esse assunto, nossos convidados de hoje são o vice-reitor da Unicinos, o padre jesuíta sociólogo José Ivo Follman, e o teólogo, professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Oswaldo Leite. Como sempre, reforçamos aqui, você que está nos assistindo, participe através da nossa página do facebook.com.br Cidadania TVE. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, alegria nossa. Professor Leite, no dia que foi anunciado o nome do Jorge Bergoglio, o senhor esteve aqui falando sobre o assunto, mais ou menos anunciando. Por isso é uma alegria estar aqui hoje. Como analisam esse primeiro ano do pontificado? Professor Palma. Eu estava em São Paulo, quando foi anunciado o nome. Foi surpresa? A surpresa foi, foi surpresa sim, foi total surpresa, porque eu esperava outro resultado, eu tinha outro candidato, né, e tudo isso, e conhecia muito pouco o Bergoglio. Havia, tinha ouvido falar dele, né, historicamente, conhecia a trajetória dele, alguns aspectos que eram publicados sobre a trajetória dele que não eram muito recomendáveis. Isso me deixou assustado no momento que eu ouvi o nome, mas esse susto passou muito rápido. E, aliás, a gente está acompanhando agora as imagens do momento do anúncio lá, né, de tudo que houve no ano passado. E naquele anúncio já ele mostrou o que era, né, porque para quem conhece essas cerimônias da igreja, a gente percebeu uma série de coisas. Ele não usou aquela solene estola que tem, né, ele não se referiu como papa, ele falou que ele era o bispo de Roma, o que as pessoas talvez não, naquele primeiro momento, não chamou tanto atenção, mas isso mudou completamente, porque entra aí uma discussão que é a colegialidade dos bispos, né, que é um desejo da igreja, e aquela atitude humilde dele se abaixar e pedir, rezem por mim, né, ora, antes o papa está lá em cima, quase um deus, né, Então, as primeiras atitudes já foram, digamos, impactantes, né, perante a opinião. Ele talvez nem esperasse mais ser eleito papa, ele tinha sido candidato forte antes. Ah, na vez anterior. Do Bento XVI. Mas, mas ele estava muito bem preparado, né, isso deu para notar desde o primeiro gesto, desde a primeira palavra, e é um homem inspirado, profundamente inspirado, um homem que tem uma trajetória, que conheci depois, né, uma trajetória que não deixa dúvida, ele tem tudo na sua vida, na sua trajetória, tudo para ter sido preparado para ser o papa. E é um homem de muita, estamos aqui no meio de comunicação, ele é um homem midiático, né. Exato. Ele tem, ele tem essa qualidade. Aliás, se falava já de João Paulo II, eu me lembro quando João Paulo foi eleito, se perguntava, será que um homem que vem da cortina de ferro, que não tinha como bispo, não tinha acesso aos meios de comunicação, então se perguntava, será que ele vai saber se comportar com os meios de comunicação, e foi uma grande surpresa, ele sabia, né. Mas aí, aí veio a outra interpretação, ele tinha sido artista. Ah, sim, que é a flora. E por isso ele tinha uma grande capacidade de comunicação, diferente do Bento XVI, o Bento XVI, acho que ainda vai se fazer mais justiça a ele, mas ele era um homem muito tímido, né. E o Bergoglio não, o Bergoglio logo conquista com aquele sorriso, com aquela atitude, né. Acho que dá para fazer uma comparação até, o Papa João Paulo II era um grande ator, um grande ator, com esse artista, e com isso ele conquistou, ele arrebatou as massas. O Bento XVI é mais alguém para se ler, ele é realmente um intelectual, um professor que escreve, excelente. E o Bergoglio, o Bergoglio Francisco, o Papa Francisco, é um Papa que convida para a vida, que é um, ele chama para a vida, para a vivência. Ele não é propriamente um teórico, né, como foi o Bento XVI, ele é um homem bem formado, né, ele tem formação muito boa e a gente nota pelas alocuções dele e a formação que ele tem, inclusive o Manício, que é um homem que fala de cinema, é um homem que fala de literatura, porque ele também lecionou isso, quando, a jesuíta, ele é um homem que gosta de tango, que gosta de futebol. E porque saiu aqui quase do fim do mundo, como ele dizia, né. Como ele dizia, né, então a gente vê que ele tem, mas ele sempre dá preferência a esse aspecto da comunicação, do contato pessoal, né, veja a grande discussão da teologia da libertação. Ele não vai teorizar sobre a teologia da libertação, mas ele vai fazer muita coisa que a teologia da libertação pedia, né, então esse contato com o povo, esse contato com o pobre, essa preocupação com os carentes é muito, 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 digamos assim, impactante. Nós enumeramos alguns temas que foram muito debatidos em várias rodas esse ano, olha só. Até está aqui no monitor atrás de vocês, ó, que eu gostaria que vocês comentassem. Bom, pode ser nesse aqui também, pode ser aquele lá também, mas reforma da igreja, né, eu queria que vocês falassem um pouco assim, reforma da igreja, o que vocês acham? Ele conseguiu já mexer, já mostrou que... Evidente, desde o primeiro gesto, desde a primeira palavra, ele trouxe a mensagem que o modelo de igreja dele é outro. O modelo de igreja dele é um modelo descentralizado, um modelo que não se orienta pela hierarquia doutrinal, mas é um modelo de colegialidade, ele tem atitudes, ele se coloca no meio dos fiéis na igreja, ele se coloca ao lado de quem vai falar com ele, ele não fica num pedestal, ele não oferece a mão para beijar o poder dele, ele vai e beija na face. Esses gestos todos são... é um outro modelo de igreja. Será que tem muita gente que copia ele? Tem, tem, eu acho, eu não sei, José, se tens observado, mas ele me chama atenção às manifestações, por exemplo, dos bispos, né? A gente nota uma diferença em muitos bispos que falam, né? Talvez alguns até têm muita semelhança com ele, mas mudou a linguagem de muitos. E os novos cardeais que ele escolheu, que seriam o segundo ponto? Ah, eu acho que aí ele também já mostrou quem ele é, né? A igreja descentralizada. Começa que aquele primeiro conselho que ele criou de assessoria já é um conselho bastante universal, onde os continentes estão representados. E agora, nessa primeira escolha de cardeais, ele já também, ele deu, por exemplo, ele deu uma presença muito significativa para a igreja latino-americana, né? Porque a igreja é demasiadamente europeia, né? Mas a igreja não é, a igreja é universal, e tem a Ásia, e tem a América Latina, né? E isso ele revelou, né? O senhor concorda, professor Zé Ivo, que o senhor está fazendo? Sim, sim, chama atenção que ele chamou cardeais que não se esperava, lá da América Central, de Nicarágua. É, é um país, né? Sofrido. Acho que aí são gestos que mostram claramente isso. Um dos pontos que muitos papas, esqueci, muitos, os últimos papas não gostam de falar, e que a imprensa e que vem, a mídia bate muito, é a questão do combate à pedofilia. Ele foi radical. Aliás, eu acho que aí já o Bento XVI tinha sido, mas talvez a imprensa não deu a repercussão necessária. Mas esse aqui é categórico e firme. Ele segue o mesmo caminho, a mesma postura de Bento XVI nessa questão, mas como ele conseguiu conquistar a simpatia, a empatia do mundo, eu diria assim, ele tem o que ele faz, o que ele diz, tem muito mais repercussão e é muito mais escutado. É, porque ele caiu, a gente nota, ele caiu no gosto do povo, vamos usar essa expressão. Ele usa expressões também. Expressões, ele, então, ele, e mais, como ele tem muito respeito pela opinião dos outros, e isso eu acho uma coisa muito significativa, ele consegue com isso que as pessoas também o respeitem. Um ponto que depois certamente vai se tocar. Podemos passar. É, mas me chamou muito a atenção, porque como o José Ivo falava antes, eu também não conhecia tanta coisa dele. Aí comprei livros, fui atrás de livros, procurei livros e estudei muita coisa. E uma das atitudes mais belas que ele tem são os diálogos que estão impressos, que ele mantinha com um rabino na Argentina, como também com o pastor Batista. Batista é um metodista, mas com esse rabino é uma maravilha, porque ali é um respeito mútuo. Ele respeita o rabino, e com isso o rabino respeita, e eles procuram caminhos comuns, coisas que o judaísmo e o cristianismo têm em comum. Tem uma imagem recente dele, ele em meio a rabinos, que ficou aquela imagem forte nas redes sociais e também nos jornais. Exatamente. Aliás, hoje saiu, eu anotei porque achei importantíssimo. Ele tem uma frase hoje, que foi publicada pelo jornal La República, a escuta atenta, o silêncio respeitoso, a empatia sincera, o autêntico colocar-se em disposição face ao estrangeiro e ao outro, são virtudes essenciais a serem cultivadas e transmitidas ao mundo de hoje. Ele nem se refere só às religiões, é o mundo, é esse respeito, essa atitude, essa atitude de ver no outro, de reconhecer a mesma dignidade no outro. Isso é o que falta no mundo de hoje. E olhar esse núcleo comum, que eu diria, do ser humano, isso é o que interessa, isso é o que é comum entre todos. Por que nós vamos falar das diferenças, quando há tanta coisa em comum? Pois hoje não se chega a falar da espiritualidade do ateu, do respeito ao ateu. E ele tem perfeitamente essa linguagem. Aliás, eu acho que aquela entrevista é muito importante, que nós aqui podemos registrar, aquela entrevista quando ele volta do Rio de Janeiro e que perguntam a ele sobre o homossexualismo. E aí, já se dizia no começo, ele não mudará pontos, digamos assim, que a igreja sempre defendia, mas aquela frase maravilhosa que ele diz, quem sou eu para julgar? Pois se Deus não julga, é Jesus Cristo que atende aquela mulher ali, a samaritana, que tinha uma vida que eu... Não, te julgaram, te atiraram pedra? Não, nem eu vou te atirar. Ele diz, quem sou eu para julgar? Eu não queria terminar esse bloco sem falar com vocês, pelo menos numa das questões que é muito importante e que, inclusive, o antecessor dele, o Bento XVI, sofreu muito com isso, que foi a questão do Banco do Vaticano. E ele agora tem enfrentado, ele fez primeiro uma fiscalização, começou com outros meios, como é que vocês têm... Com certeza, acho que o... Fala-se tanto em corrupção, né? Sim, o Papa Francisco começou a mexer ao seu redor lá dentro. Isso o Bento XVI não estava conseguindo fazer. Não tinha, eu diria assim, a liderança para isso. E não tinha mais força até física. Então, eu acho que, inclusive, talvez a renúncia se deva a isso. Ele realmente sentiu que precisava de um outro que pudesse enfrentar esses problemas todos e... Tudo certo. É isso que o Papa Francisco realmente está conseguindo fazer. Inclusive, a questão da pedofilia, ela... Sim, tem a vida. Ela tinha muitas coberturas, muitos acobertamentos lá no Vaticano. Ele foi direto em cima disso. Relacionadas ao poder. E, aliás, é importante que se diga que, quando se falou da eleição dele, foi muito importante naquela reunião, porque os cardeais se reúnem antes do conclave, né? Trocaram ideias. E lá ele fez, segundo se noticia, enfim, não se tem publicação de atas, mas o discurso que ele deu, que foi muito importante, e cativou os cardeais, no sentido de crítica à cúria romana, né? Nesse aspecto, por exemplo, de um comportamento sexual que não condizia com aquilo que a igreja prega, e nessa questão das finanças. A igreja não é uma grande instituição econômico-financeira, né? E parece que vai se dar um rumo. Essas instituições têm um sentido, enquanto elas ajudam, digamos assim, a propagação da fé, as obras, etc. Muitos católicos aplaudem, né? Claro, estão aplaudindo. E não fazer jogo no mercado financeiro. O fato de ele ter instituído agora um auditor interno, isso é um avanço muito grande, né? Aliás, dentro do modelo que o Papa Francisco está colocando, inclusive o próprio Estado do Vaticano, o Estado do Vaticano não tem sentido, não tem mais muito sentido. Claro que ele não vai acabar com o Estado do Vaticano, mas o modelo de igreja dele é outro. E vê que ele construiu no banco dez pessoas que ele nomeou, cinco são cardeais e cinco leigos. que são autoridade na área econômica. Isso já é uma mudança. Por que só cardeais vão discutir problemas financeiros e econômicos? Interessante, mas dentro da própria igreja, talvez não tenha sido recebido por um. Não, certamente tem gente que não está gostando. Continuamos a falar ainda, agora a gente faz um breve intervalo e voltamos com mais informações no Cidadania de hoje.